Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu não vou levar comigo pra 2018 Esses eu vou desapegar, ou eu vou trocar com alguém, ou eu vou, sei lá, simplesmente presentear Mas eles não vão ficar aqui na minha coleção em 2018 São perfumes que eu tentei usar, não deram certo na minha pele, ou me deram dor de cabeça, enfim Mas eu não vou levar comigo pra 2018 Vou mostrar pra vocês Ah, deixa eu falar uma coisa, eu não vou fazer desapego aqui no canal Porque dá muito trabalho fazer desapego aqui Eu não tenho tempo pra ir no correio postar pra vocês Então eu dependo da minha mãe, ela também é super atarefada E aí ficaria muito complicado, vocês iam ficar chateados comigo e tal Então eu achei melhor não, eu vou trocar com gente daqui do Rio mesmo Ou alguém que eu já ia fazer uma troquinha e eu vou enviar pra pessoa Enfim, mas aí desapego no canal agora não vai acontecer, tá bom? Então, o primeiro que eu vou desapegar vai ser o Revelar da Natura Gente, ah, esse celular aqui não foca, né? Não adianta Esse celular... esse perfume aqui, a tampa dele é muito... Muito dura pra tirar, enfim, você não tem risco de perder a tampa E se você pegar pela tampa o perfume não cai, porque fica bem fixo aqui Enfim, esse perfume eu falei pra vocês que eu experimentei Não é a primeira vez que eu tenho esse perfume Ou seja, eu já dei mais de uma chance pra ele, eu já tive Não deu certo comigo, não me identifiquei com o cheirinho E desapeguei E aí eu fui e comprei de novo, né? Porque ele tinha sido descontinuado e voltou E aí eu comprei de novo, falei Ah, vou testar, porque muita gente gosta e tal Só que não deu certo de novo Eu falei pra vocês que eu testei esse perfume Pra ir na casa do meu irmão e tal E nossa, eu fiquei de péssimo humor Me fez muito mal, me deu dor de cabeça Então não é porque o cheirinho é ruim Obviamente que não, o cheiro é bem gostoso Inclusive choveu comentário aqui no meu canal de gente falando Ah, me dá ele Porque muita gente gosta dele sim, ele é queridinho Muita gente ficou feliz quando ele voltou E muita gente ficou triste porque ele saiu de linha novamente Mas assim, na minha pele ele não rolou Tem alguma nota dele que me dá muita dor de cabeça E aí eu fico com dor de cabeça, fico muito mal humorada Então eu não vou insistir nesse perfume Porque ele não nasceu pra mim Então esse perfume aqui eu vou trocar com a Renata Do canal Cheiro de Rica Pagando Pouco Ela é daqui do Rio de Janeiro também E ela mora quase do lado do meu trabalho Então é bem facinho de encontrar com ela Aí eu vou trocar com ela por um contratipo do Pink Sugar A louca do Pink Sugar Outro perfume que eu vou desapegar Vai ser o Ecos Flor do Luar Também da Natura Esse perfume aqui eu demorei sim pra decidir se eu ia desapegar ou não Ele tem muito cheirinho de flor Com muito talco, eu sinto muito talco nele Geralmente perfume que tem talco Me dá dor de cabeça E com esse aqui não foi diferente Me deu dor de cabeça também E enfim, quando eu falei que eu ia desapegar Um monte de gente falou Não, não desapega É a cara do Brasil Esse perfume Ele foi inspirado em não sei o que E tal Testa de novo Ele é maravilhoso O perfume da minha vida Eu falei Não vou desapegar não Que isso Eu tenho um ouro aqui comigo Uma joia Só que Não rolou em mim Alguma coisa nele Me lembra o Coco Mademoiselle Da Chanel Que a Cris me mandou decante Não sei o que Mas alguma coisa me lembra Eu acho que vai nessa vibe Sabe É um perfumão É uma bomba isso aqui Isso aqui é uma bomba Tem uma amiga minha Que ela é fumante E ela fala Ah, eu preciso de perfumes fortes Porque o cheiro do cigarro Sempre se destaca mais Eu acho que nenhum cheiro Se destacaria mais Do que o cheiro do Ecos Flor do Luar Ele é muito forte mesmo Então para os fumantes Que gostam de perfumes mais fortes Assim, que projetem mais E chamem mais atenção Do que o cheiro do cigarro Eu acho que Esse aqui seria o ideal Ele é bem forte mesmo Eu não sei se é porque Aqui no Rio faz muito calor Então ficou meio insuportável De usar Não sei como a Renata Vai fazer para usar Esse perfume não Mas enfim Vou trocar com ela também Outro perfume Que eu vou trocar Na verdade Esse aqui eu não vou trocar não Esse aqui eu vou presentear É o Desejo De Juliana Paz Nossa Esse perfume Que teve um boom Um monte de gente falando Ai, que esse perfume Maravilhoso Ai, porque esse perfume Tem cheirinho de jujuba De bala E você precisa comprar Gente, o que teve De gente falando aqui para mim Você precisa comprar Ok, eu fui lá e comprei Eu também estava super curiosa Quando vocês começam a falar Vocês conhecem o meu gosto Eu já sei que tem chance De eu gostar mesmo E eu gostei Só que ele me deu Muita dor de cabeça Sim, ele é parecido Com o Insolence Assim como o 818 Também Que eu tenho ali em cima O 818 Ele está lá em cima Não vai dar para eu pegar Mas eu já mostrei para vocês Aqui também Sim, lembro o Insolence Mas Me deu dor de cabeça Enfim O Insolence também Que a Cris me mandou O decante Também me deu dor de cabeça Então alguma coisa Nesse perfume Que me dá dor de cabeça Gente, eu enchi De piercing na minha orelha Um monte de gente falava Tinha reportagem Falando aqui Esses furinhos na orelha e tal A pessoa não tinha Mais dor de cabeça Tudo mentira, gente Não caiam nessa Continuo sentindo Dor de cabeça normal Como eu sentia antes E esse aqui me deu Dor de cabeça Sem falar que eu criei Uma expectativa em cima dele Porque um monte de gente falava E aí eu fui Para a faculdade Com esse perfume Tomei banho Nesse perfume E o meu amigo sentiu Só que não falou nada E aí eu perguntei Eu falei Nossa, você não está sentindo O meu perfume? Ele falou Estou Ai, gente Era melhor que ele falasse Que não estava sentindo Porque a pessoa sentiu O perfume Não comentou nada Ele tem intimidade comigo Sinal de que O perfume não é tão maravilhoso assim Porque se a pessoa sente Tem intimidade com você Está ali conversando com você E ela sequer pergunta Que perfume você está usando É porque não é tão bom assim Ao ponto dela te perguntar E aí eu já Dei uma desanimada com ele Sem falar que eu associei Esse perfume A minha faculdade Era dia de prova Eu acabei lembrando De uma coisa não muito legal A segunda vez que eu usei Foi para trabalhar E deu curto no metrô Pegou fogo e tal Enfim, esse perfume Só me lembra coisas assim Ruins, tadinho O cheiro é muito bom Muito docinho Muito cheirinho de bala Ele foi elogiado Lá no meu trabalho O menino elogiou Mas não rolou Não é um cheirinho Que eu gosto de ficar sentindo Eu gostei Mas não é um cheirinho Que eu gosto Que fica toda hora Vindo no meu nariz E me deu dor de cabeça E esse perfume aqui Tem alguma coisa nele Que me dá sede Não sei explicar assim muito bem Mas é um perfume Que me dá aquela sensação De sede Não tem outro jeito de explicar Mas me dá vontade De beber água toda hora Porque Não sei Gente Não é porque ele é super doce Porque o Pink Sugar também é E o Pink Sugar só me dá essa sensação Quando tá muito calor E eu uso Esse aqui não Quando eu usei as duas vezes Me deu essa coisa de sede Sei lá Garganta seca Não sei explicar E outra coisa Que tipo assim Foi o fim Era o que eu precisava O comentário que eu precisava ouvir Pra desapegar desse perfume A minha mãe Ela reclama de todos os perfumes Porque ela tem alergia Todos não Tem alguns que ela gosta Mas a maioria Ela reclama Então nem leva muito em consideração Assim a opinião dela Porque eu sei que todos Fazem mal a ela Só que esse aqui Gente Ela falou assim Ah a Luma tomou banho de perfume Pra ir trabalhar Nem falou mais nada Porque não adianta E tal Blá 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 Aí eu falei Nossa mãe Mas foi o desejo De Juliana Paz Super bom Aí ela falou Desejo é o nome do perfume Eu falei É Aí ela Ah entendi Por que se chama desejo Eu tava com desejo Que você tirasse aquele perfume Gente Nem pensei duas vezes Falei Ah eu vou desapegar Porque eu já não gostei muito Esse comentário Então fez eu gostar menos ainda Meu amigo sentiu Não comentou nada Enfim Eu falei Ah vou desapegar desse perfume E a filha da Lise A Manu Ela adora esse perfume Aqui Tá secando o vidro Do desejo da Lise Então eu vou mandar pra Lise Pra filhinha dela Pra Manu Acho que ela vai gostar Muito mais do que eu E aqui Apesar do cheirinho Ser super bom Ele tá parado Aqui na minha coleção Só usei as duas vezes mesmo E por último Último perfume Último não Tem mais um ali Outro perfume Que eu vou desapegar Tá na caixinha É o Art Da Eudora Esse perfume aqui Tem que tomar muito cuidado Pra pegar Com a dessa rede Esse perfume Eu falei dele pra vocês Eu comprei um pra mim Comprei um backup Também Esse aqui é o backup Né E Enfim gente É um cheirinho muito bom Ele Tem cheirinho de boneca Tem um cheirinho bem delicado Bem de menininha Assim Nossa Eu acho que pras menininhas Assim de 13 anos E tal Combina super Mas ele Evapora muito rápido Não fica na pele Sem tomar banho de perfume Esse perfume aqui Acaba rapidinho Uma semana Duas Esse perfume aqui Já acabou Porque é muito fraquinho Tem a necessidade de reaplicar E quando você aplica Tem que dar umas 20 borrifadas Porque a pessoa só sente mesmo Quando você acaba de borrifar Né Que ele tá projetando Depois ele vai sumindo Desaparecendo Aí eu desanimei um pouquinho Com ele Eu desanimo com perfumes Que ninguém sente Apesar do cheiro ser maravilhoso Como o cheiro é muito bom E tem cheirinho de boneca Que eu amo Eu gosto de passar pra dormir E tal Então eu fiquei com um olho Na coleção E esse aqui eu vou desapegar Porque eu não vi necessidade De ter backup De um perfume que Sei lá Eu fiquei empolgada na hora Comprei desodorante Comprei um monte de coisa Porque o cheiro é bom Mas o desempenho dele não é E agora sim Por último Que eu vou desapegar É o da Adriane Galisteu Gente Muita gente gosta desse perfume Sabia? Várias pessoas não quiseram trocar Porque já tinham esse perfume Tanto pequeno Porque tem a versão menorzinha Quanto grande Então Mas muita gente gosta Ele tem uma coisinha mais fresca Assim Mais cheirinho de pessoa Que tomou banho Mais cheirinho de roupa limpa E tal Mas Olha Eu confesso que eu só comprei esse perfume Porque minha amiga praticamente Me obrigou Falou Toma, leva Tá fazendo promoção 50 reais Toma Porque eu tava encalhado lá nela Há muito tempo Mas Assim Não despertou muito meu interesse Não achei Uau Que maravilhoso E ficou aqui E eu não sei Por que eu torço um pouquinho O nariz pra GQT Porque Eu tive experiências ruins Assim De perfumes que não fixaram muito E tal E aí eu não dou tanto valor a GQT Espero que isso mude com o tempo Mas por enquanto Eu não Sei lá Não me apego muito aos perfumes Daquela marca Por que? Dessa marca da GQT Porque Os cheirinhos são muito bons Só que Nem todos fixam bem Nem todos projetam E tal Aí eu fico assim Com medinho de Ficar me apegando A esses perfumes Que tem cheirinho bom Mas que ninguém sente Enfim, gente É esse aqui Também vou desapegar Também vou trocar E ele também não vai comigo Pra 2018 Então é isso, gente Esses são os perfumes Que não vão comigo Pra 2018 É bom que dá espaço Pra novos chegarem, né Eu não quero comprar Um outro armário E já tá assim Entupido de perfume Perfumes que eu tô recebendo Perfumes que eu tô comprando Então Se tem perfume aqui Que tá parado Eu tenho mesmo Que desapegar Que trocar Que, sei lá Apresentear alguém Pra dar espaço Pros novos chegarem, né Então esses perfumes Não vão comigo Pra 2018 Mas outros vão chegar Pra ocupar o lugar deles Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha no vídeo E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau